Fala meu querido, fala minha querida amiga, vamos para mais informações relacionadas ao novo Bolsa Família. Eu sei que vocês estão sedentos de informações corretas, precisas e verdadeiras. E aqui em nosso canal vocês sempre saberão de tudo da melhor maneira possível. Neste vídeo de agora nós vamos trazer algumas informações importantíssimas que vocês estão me perguntando muito. Primeira delas, Jefferson, existe a possibilidade do governo federal antecipar os pagamentos do Bolsa Família em 2023? Nós vamos trazer para vocês baseado na lei. Outra coisa que vocês estão me perguntando muito. Doutor Jefferson, nós que conseguimos algum emprego, nós vamos perder de imediato o Bolsa Família? Vamos receber algum valor? Não vamos receber nenhum valor? Vamos trazer também todos esses detalhes baseado na lei, certo? E por fim, como que vocês irão receber o Bolsa Família? Vai continuar da mesma forma? Vai ter um novo aplicativo? Não vai ter um novo aplicativo? Caso venha a ter um novo aplicativo? Quando ele estará disponível? Vou estar dizendo tudo isso para todos vocês neste vídeo. Eu só peço, curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações que é de extrema importância. Vou esperar você curtir agora o nosso vídeo. Curtiu? Pois bem, vamos para o que interessa. Sim, esse aqui é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família também lá no Instagram. Então, meu amigo e minha amiga, vamos para o que interessa. Vários de vocês estão com muitas dúvidas relacionadas ao novo Bolsa Família. E eu entendo a todos vocês. Por quê? Porque houve algumas mudanças, mudanças essas que estão deixando as pessoas meio que atordoadas. Sem entender se vão ou se não vão receber, qual valor vai receber, se poderá utilizar os mesmos meios de recebimento, aplicativo, caixa tem. Tudo isso vocês estão com dúvida. Outra coisa que vocês me perguntam muito, Jefferson, se eu conseguir um emprego, eu perco ou não perco o meu benefício? Vou explicar tudo nos mínimos detalhes e, claro, baseado na lei, que é o que importa aqui. Certo? Então, prestem atenção aí nesses slides. Vejam só aí na tela. Pois bem, primeira informação. Novo Bolsa Família poderá ser antecipado, como aconteceu no Auxílio Brasil? Vejam só o que diz a lei. Todos os meses, o benefício é disponibilizado conforme data estabelecida pelo calendário do programa, sendo pago nos últimos 10 dias úteis do mês, de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS do responsável. Então, o governo já disse ali, olha, a princípio não teremos nenhuma antecipação. Será todos os pagamentos nos últimos 10 dias de cada mês. Vai continuar da mesma forma que vinha acontecendo. Se você pensa que vai ter uma antecipação para todo mundo, todos os beneficiários do Bolsa Família, isso não irá acontecer. Agora, claro, prestem atenção. Vocês que moram em cidades que foram afetadas pelas fortes chuvas, desmoronamento, grande seca, como o caso do Rio Grande do Sul, essas pessoas terão uma antecipação, porém, essas antecipações, elas serão divulgadas previamente pelo próprio governo federal. Como aconteceu? Eles disseram, olha, as pessoas lá de São Paulo, do estado de São Paulo, seis cidades, tá? E também as pessoas do estado do Rio Grande do Sul que sofreram com a seca e lá em São Paulo sofreram com a chuva, terá antecipação neste mês de março. Nos outros meses, se voltará ao normal, também os pagamentos voltam ao normal. Certo? Agora vamos para este próximo slide aí na tela. Quem começar a trabalhar, vai continuar no Bolsa Família? Sim ou não? O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Mas vamos ver o que a lei determina? Vamos lá. Resgate das medidas de apoio às famílias que estão entrando no mercado de trabalho e aumentando sua renda com a regra de proteção. Olha aí, a regra de proteção. Se a família melhorar de vida e a renda por pessoa subir para além da renda permitida de entrada, ou seja, a linha da pobreza, que o limite é R$218, e até meio salário mínimo, o benefício não é imediatamente cortado. Ou seja, você começou a trabalhar, sua renda per capita, renda por pessoa de sua casa, ficou ali abaixo de R$218. E quando você começou a trabalhar, ela aumentou, foi ali para abaixo de meio salário mínimo. Você continuará recebendo o seu Bolsa Família, sim. Mas calma aí, que não será o valor completo. Não, não, não. Também não será até você durar no emprego. Também não. Eu disse a vocês, lembram? Que quando saísse as leis, a lei tinha lá aquelas palavras bem pequenininhas que não fora falado lá no dia da apresentação do Bolsa Família? Pois bem, olha aí o que diz. Próximo parágrafo. A família pode permanecer no programa por 24 meses. Se você começou a trabalhar, você vai continuar no Bolsa Família por 24 meses, recebendo 50% do valor do benefício. Que se o benefício for para R$600, você recebe R$300, certo? O valor de 50% da regra de proteção será aplicado a partir do mês de junho. Então, se você conseguiu algum emprego, não fique pensando que você vai receber já a metade dos R$300 a partir de agora, não. Só a partir do mês de junho. Entendido? E outra coisa importante, olha aí abaixo. Retorno garantido. As famílias que se desligarem voluntariamente do programa ou estiverem na regra de proteção e precisarem retornar ao programa, terão prioridade na concessão. Ou seja, você está trabalhando, começou a receber 50% do Bolsa Família, só que depois de 3 meses foi demitido. Você tem prioridade para voltar novamente ao Bolsa Família. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Agora vamos para esse próximo slide. Novo Bolsa Família. Por onde você vai sacar? É, pessoal. Será que continua da mesma forma? Olha aí o que diz lá na cartilha. A família pode sacar o benefício do Bolsa Família nos seguintes canais de pagamento. Agências da Caixa Econômica Federal, postos de atendimento bancários da Caixa Econômica ou postos avançados de atendimento. Aqueles caixas 24 horas. Segundo ponto. Unidades lotéricas. Na lotérica você pode sim fazer esse saque. Terceiro ponto. Correspondente caixa. Naqueles bancos ali que você paga as contas, que é correspondente da Caixa Econômica. Quarto. Terminais de autoatendimento. E quinto. Unidades itinerantes. Vocês poderão fazer esse saque. Jefferson, e o Caixa Tem continua? Sim, continua. O que vai mudar é outra coisa. O Caixa Tem vai continuar a mesma coisa. Até porque continua sendo por meio do órgão pagador, que é a Caixa Econômica Federal. Agora, vejam esse outro slide aí. O Bolsa Família terá um novo aplicativo? Vocês estão me perguntando muito isso aí. Jefferson, vamos ter um novo aplicativo do Bolsa Família? Sim, vamos ter um novo aplicativo do Bolsa Família. Mas vamos lá. Como sei quais os benefícios do Bolsa Família? Minha família está recebendo. Vocês vão me perguntar isso que eu sei. Jefferson, como eu sei que a minha família está recebendo o tal benefício? 150, 50 reais, como é que eu vou saber? Olha aí o que diz, diretamente da cartilha que o governo liberou. No aplicativo Bolsa Família, é possível saber os benefícios da família, além de saber as datas do calendário de pagamento, a situação do benefício e quais parcelas já foram sacadas. O responsável familiar pode acessar os dados e saber ainda quais as notificações encaminhadas pelo governo federal para a sua família. E prestem atenção agora nessa parte que eu sublinhei de vermelho. O aplicativo Bolsa Família estará disponível nas lojas de aplicativos a partir do dia 6 de março. Pois é, a partir do dia 6, você vai entrar no seu aplicativo e vai baixar o aplicativo do Bolsa Família. Jefferson, que aplicativo é esse? Olha aí ao lado. Vamos lá. Esse aí é o aplicativo antigo. O aplicativo antigo do Auxílio Brasil. E a partir do dia 6, nós teremos esse outro aplicativo aí do Bolsa Família. Mas claro, esse aplicativo que vocês estão vendo aí não é oficial não, tá pessoal? É apenas um que a galera vazou aí e está colocando nas redes sociais. Agora teremos sim um novo aplicativo do Bolsa Família. E diz, o aplicativo sofrerá alterações e a partir do dia 6 de março de 2023, teremos um novo aplicativo do Bolsa Família. Pois é, agora volte aqui pra mim. Prestem atenção, meu amigo e minha amiga. Prestem atenção. Nós temos dois aplicativos, tá? Que é o aplicativo do Caixa Tem e o aplicativo do Auxílio Brasil, que vai mudar para Bolsa Família. O aplicativo do Caixa Tem, ele vai continuar valendo. A Caixa Econômica deve fazer algumas modificações simples, tá? Mas continuará valendo. O aplicativo do Auxílio Brasil, ele só estará funcionando até o dia 5. A partir do dia 6, já começa um novo aplicativo que você vai poder baixar ou atualizar o seu aplicativo de uma maneira bem simples de fazer, certo? Então, com esse aplicativo do Bolsa Família, que só estará disponível a partir do dia 6, você saberá o valor, quando você vai receber, quais são os benefícios que a sua família se enquadra, todos os detalhes, informações, se você deve atualizar, se não deve atualizar, tudo isso terá neste novo aplicativo do Bolsa Família, que só estará disponível a partir do dia 6 de março de 2023. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!